Experimente Amazon Prime vídeo gratuitamente por 30 dias, acessando o link do primeiro comentário fixado nesse vídeo. E assista aos melhores filmes e séries no momento. Thomas e Cristina brigam nos próximos capítulos de A Caverna Encantada? Será? Eu te conto maiores detalhes a respeito desse spoiler nesse vídeo de hoje, mas claro que somente depois da vinheta. Então não desgruda daí! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve. Seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuve, eu vou te pedindo para que não perca um segundo sequer. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí de A Caverna Encantada de forma geral. E aí galera, nos segue lá também no nosso grupo gratuito da WhatsApp. Já visto que muitas das vezes você está inscrito aqui no nosso canal, porém a plataforma do YouTube Buggy não te avisa quando a gente solta vídeo novo. Então por isso é muito importante que vocês nos sigam lá no nosso grupo gratuito da WhatsApp. E agora sem ser mais delongas, partiu para o spoiler de hoje. E estamos aqui abertos com o spoiler, rapaziada. E primeiramente temos uma foto aqui, ó. Do trio Cristina, Goma Bear e Thomas na Lollipop. E aí na sequência dessa foto foi postado esse mini vídeo aqui, ó. Thomas triste, Goma Bear falando com Thomas. Goma Bear consolando Thomas. Por si de forma geral. O que me levantou num todo, rapaziada, é a suspeita de que aqui possa ser uma briga que o Thomas tenha tido aí com a Cristina. Haja vista que a gente sabe que vai rolar aí um interesse amoroso futuramente nos próximos capítulos de A Caverna Encantada entre os dois. E por isso ele está triste. Pelo menos é a única causa que eu penso para essa tristeza do Thomas. Não sei se vocês vão concordar porque, tipo assim, a gente poderia falar. Ah, foi demitido. Mas não foi demitido. A gente está vendo o Goma Bear pegando uma vassoura lá para ele. E o Goma Bear até conversando com ele e algo. Então logo assim, rapaziada, ele não foi demitido da Lollipop. Então o que me gera aqui a suspeita de que essa cena triste dele possa ser após, tipo assim, uma discussão, uma briga que ele teve. E aí passou um certo tempo e ele está ali, né, se lamentando a respeito disso. Por mais que a roupa esteja diferente, eu acredito que essas duas cenas que a gente viu, porque elas foram postadas no mesmo dia aí, né, que estavam sendo gravadas. Elas têm um total correlação a da foto e a do mini vídeo. E que como a Cristina apareceu lá por si, possa ser uma briga aí do possível futuro casal. E vocês, o que que acharam aí a respeito disso? Vocês concordam? Vocês acham que é outra coisa? E se é outra coisa, o que que é? Me conta aqui embaixo também no campo dos comentários as teorias de vocês para esse spoiler aí dos próximos capítulos de A Caverna Encantada, fechou? E esse é o vídeo de hoje, esse é o spoiler de hoje. E se vocês gostaram de conferir, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês. E também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de A Caverna Encantada de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração até o próximo vídeo. Tchau, rapaziada.